1, 2, 3, let's go! Marcação do Urval, Rosenbricht, passadas largas do Rosenbricht, 4 do esporte contra 3 e o golaço! Gol! Rosenbricht para o esporte! Aos 15 minutos do primeiro tempo aqui em Campina Grande, dominou, partiu com a bola dominada do meio do campo e na entrada da grande área soltou o pé esquerdo! O goleirão falhou, a bola bateu no travessão e foi para dentro do gol! Rosenbricht, camisa 10! Domina Rosenbricht, protege, gira, tenta espaço, sai jogando aqui na direita, quase que o Diogo Souza! Com o Flamengo no Maracanã, jogos em andamento, Rosenbricht faz boa jogada, lança aqui na direita para o Carlinhos Bala, cruzamento, bola perigosa, ameaçou o sair do gol, o Sarra não foi! E aí está o Rosenbricht, garantindo o salário de hoje, né? Passou ali para dar opção para o da Silva, o drible do da Silva, cruzamento de pé esquerdo para dentro da grande área! Rosenbricht, tem espaço para evoluir! Ainda o Rosenbricht, vai tentar o chute no canto! Jogou para fora, houve um desvio, é escanteio para o esporte! Um chute com perigo, a torcida está empurrando o time! Reveja aí, a batida de pé esquerdo, Rosenbricht! Fechou para o Carlinhos Bala, voltou com o Rosenbricht! Romerito, muito cobrado pela torcida Romerito nos últimos jogos, cruzamento de Dutra! O corpo toca para o Rosenbricht, protege, falta em cima dele! Falta de Hidalgo, o esporte bate rápido! Diogo, vai para cima da marcação, faz a firula, tocou para o Rosenbricht! Aí a combinação, o corte do Rosenbricht, outro corte, cruzamento de pé direito! Rosenbricht! Romerito da Silva, Rosenbricht já vai se apresentar para fazer a jogada! Prendeu da Silva, Diogo, de primeira, para o Rosenbricht! Entalgo na marcação, o Rosenbricht encarou, fez a finta, tenta ganhar mais espaço, tentou de encalcanhar o Hidalgo, estava firme! Prendeu a marcação ali no Hidalgo! Igor! Está revendo aí o gol! Anderson! Obre o Rosenbricht, falta! Foi puxado, o camisador do Esporte do Melito, Rosenbricht tenta dominar, mas não consegue! Júnior Maranhão, tem mais esporte no ataque! Rosenbricht, até Carrinhos Bala! Cruzamento é boa, cabeçada por cima! E o Júnior Maranhão não aproveitou a oportunidade! Eduardo Costa, foi puxado, Rosenbricht é falta para o Esporte! 1 a 0 e quase, faz um segundo, o time pernambucano! Encerrado no Maracanã, Botafogo, resultado final no Maracanã, veja aí, nenhuma dúvida! Foi puxado pela camisa do Rosenbricht! O Esporte tem dois atacantes que... Abre muito, né, para fazer a jogada de laterais! O Rosenbricht! Outro chute do Esporte neste segundo tempo! Pois não, Sabrina! A respeito do que o Lúcio falou agora há pouco sobre o Romerito... Vamos só ver aqui esse ataque do Esporte com o Rosenbricht! O pentola, meia-lua, é falta de Hidalgo! E já tem cartão amarelo, hein? Conclua, Sabrina! Romerito conversando ontem com o jornalista, chegou a dizer que realmente prefere jogar como o segundo volante, é como ele se sente mais à vontade e como ele gosta de atuar! Não sei se numa outra situação, Lúcio, nesta jogada, o árbitro marcaria cartão amarelo! Veja que ele intencionalmente se curva para atingir o jogador do Esporte! O jogo aqui pelo lado esquerdo, o Rosenbricht tentou passar por Bustos, não conseguiu, é falta! E cartão amarelo para o colombiano! Mais um cartão amarelo no jogo! E o Mano Menezes quase entra em campo, Thiago Neves! Entrou o Moritz, né? Isso! Camisa 16 no Fluminense! Rosenbricht! Está buscando o jogo o Rosenbricht! Cruzamento, bola alta, Carlinhos tentou ajeitar de cabeça! O Júlio César, que o Diogo já tinha feito 2 ou 3 jogadas ali por cima, né? Ele pega, coloca o Héldo no meio, o Héldo tem que jogar aí, aberto, porque ele tem jogador de passada logo! Todas as boas... Vou lembrar que entrou o Rosenbricht, que o Esporte só tem um jogador de marcação agora no meio-campo! Eu acho que o Genil não faria essa substituição se tivesse 2x2 no placar! Carlinhos Bala! Um jogo que aconteceu no Engenhão, um torcedor do Botafogo jogou uma latinha de cerveja no campo! E o Superiço Tribunal de Justiça Esportiva puniu o Botafogo com o portão de fechado! Daqui a pouquinho a gente confere o gol do Figueirense, que diminuiu com o Vitor Simões! Olha o Júnior que está dando recado para a gente! O Tomilica! O Zimbricht no Carlinhos Bala faz um bonance! Soltou com o Serginho! Mais contra-ataque! Para o time do Esporte! É o Rosenbricht ali pela direita! Faz bom lance! Passou entre dois jogadores! Passa pelo terceiro! Fica na marcação! Leandro Guerreiro chegou fazendo a falta! Está muito recuado com os jogadores praticamente todos no sistema defensivo! E com o Rosenbricht o técnico Geninho vai tentando colocar o Esporte um pouquinho mais para frente! O São Paulo não tem recuado! Está com a estratégia absolutamente correta! O município pediu para o time Kudak marcando a saída de bola do Esporte! Por enquanto o São Paulo tem feito isso com muita propriedade pelo menos no segundo tempo! Antecipação ali do Richard Wilson! Mas ficou sem ela! Rosenbricht, Dutra! Fica quieto! Ficou esperando o time dentro de campo! Rosenbricht bota a velocidade e abre aqui na esquerda! E vinga! Rosenbricht! Golhou para o Carlinhos Bala! Fez o toque para ele! Carlinhos domina! Em favor da equipe do Esporte! Carlinhos Bala tem pressa! Bate no Rosenbricht! Lado de grande área! Rosenbricht faz a finta! Puxa para a perna à esquerda! Levantou no meio! Índio tirou de cabeça! Ameaça o cruzamento! Rosenbricht vai na marcação! Toma a frente o Rosenbricht! Está valendo! A bola que saiu não! Fica com ele o Rosenbricht! Três dedos ele faz o lançamento para o Carlinhos Bala! Domina a bala! Lança na frente para o da Silva! Encostou no peito do Rosenbricht! Fez a jogada individual do Rosenbricht! Ele abriu doce! Dá espaço para ele e vai embora! Olha só! Tribulou mais um! Na sequência ouviu o toque de mão! Do Conquer! Rosenbricht já bateu! Mas ele bateu com a bola rolando! Vai mandar voltar! Já voltou! Já está valendo! César encosta para o Rosenbricht! Da Silva! O Anderson Aquino para ele cobrar para o Rosenbricht! Velocidade do Rosenbricht! Falta marcada em favor do Sport! E aí vai todo mundo para a grande área! Talvez o último ataque do Sport no jogo! Não prefere bater rápido ali da Silva! O ato parou vai expulsar! Está aí! Está expulso do Júlio Santos! E as grandes chances de acontecer perder o jogador na partida! Do Júlio Santos! Rosenbricht! Levantou na grande área! Saiu o goleiro! Deu um toque para frente! Agora um pedido no toque de mão dos jogadores do Sport! E o árbitro mandou seguir! Agilizando o jogo! O lançamento para o da Silva tem condição sim! Condição legal do da Silva! O Carlinhos Bala está infiltrado ali no meio! Aí o da Silva, o cruzamento certo! A apertura foi perfeita do Durbao! O Sport sai para o jogo! O vencedor do Sport empurra o time! Rosenbricht! Se desloca da Silva! Rosenbricht! Bonito lance! Passou para o Romerito! Ele tenta penetrar! Recebe a falta! Próximo a meia lua da grande área do Romerito! Na cobrança do Leandro Senna! O América sente o gol! Forte no ataque! Anderson! Rosenbricht! Vizinho Neto! Aí o Rosenbricht caiu! Forçou a falta! E o juiz parece que foi na dele! Rosenbricht na bola! Vem a batida de perna esquerda! Muita atenção na área do América! Rosenbricht partiu! Vem a zaga do Sport no desárguo! Rosenbricht! Vai carregando o Rosenbricht! Carlinhos Bala pediu! Recebeu! Empurra! Para quem vem de trás! Maranhão! É o Sport se aproximando da grande área! Rosenbricht! Limpou a cabeçada do... Rafael Mussamba! Beto! Na jogada o Batista foi desarmado por Rosenbricht! Agora são quatro do Sport contra quatro do Paranaclube! Romerito! Rolou para o da Silva! Dominou na entrada da grande área! Tentou a finta, ganha espaço, faz o toque para o Everton! Dispensos para o jogo de hoje! Igor e Gustavo! Lançamento é bom para o da Silva, hein? Vai chegar! Dominou da Silva! Não ajudou! Carlinhos Bala! Que bola para o Rosenbricht! Da Silva abriu aqui pela direita! Romerito pelo meio! A bola é para ele! Gabriel! Aglomerado no meio do campo! Então ele tem uma certa vantagem nesse setor! E aí o Sport tem que adiantar um pouco a marcação! Pode dizer que as chegadas foram todos os chutes de fora da área! Justamente porque tem um homem sobrando ali naquele meio! Rosenbricht! Recebe aqui pelo lado direito! Esperou a movimentação ali! Saída do Romerito aqui também para o lado direito! Outra vez a jogada com o Rosenbricht! Prepara o cruzamento! De pé esquerdo! Bola alta! Da Silva! Do cantinho! A defesa do Gabriel! Da Silva de Camigo! E a bronca do Gabriel ali com a defesa do Paraná Clube! Veja que perigo no cantinho! Foi muito rápido! O goleiro do Paraná Clube! E o cruzamento para dentro da grande área! Insiste o Sport! Dois atacantes! Porque como está jogando com três zagueiros! Tem que abrir bem essa defesa para dificultar a sobra! Fazer como fez agora! Carlinhos Bala de um lado! Aí tem que sair a sobra! E a sobra do Toninho é um jogador que é um pouco mais pesado! Bala fez o cruzamento! Errado! Lateral do Paraná! Rosenbricht! Faz o toque para o da Silva! Se mexe bem! Veja o Sport! Vai chegar para o Romerito! Tentou o chute! Corte do Beto! Boa! Finta do Rosenbricht! Bala está impedido! Você viu de novo ali o lance! Rosenbricht! Abertura para o Dutra! Se mexe da Silva! Recebe! Toca para trás! Chama Rosenbricht! Ticão vem caminhando! E aí Rosenbricht prefere a jogada para o da Silva! Faz um giro ali na frente do Daniel Marques! Agora não dá para atender ao geninho! Rosenbricht! Pelo meio! Everton! Está livre pela direita o Luizinho Neto! Olha para ele! Everton! Rosenbricht ganhou a jogada para o Batista! Fez o toque para o da Silva! No meio para o Everton! Foi muito forte o toque do da Silva! Preparou a jogada! Carlinhos aqui na esquerda para o Rosenbricht! Dominou o jogador do Sport! Tirou o cruzamento! Carlinhos! Bala! Para fora! Carlinhos Bala! Impressionante! Dentro da pequena área lamentando a chance perdida por Carlinhos Bala! Ele tocou para o Rosenbricht! Rosenbricht fez o cruzamento na medida! Cabeceou certo, né? Lúcio? Assistente! Rosenbricht! Pelo lado esquerdo faz a jogada ainda Rosenbricht! Trabalhou para o Dutra! Boa passagem do Dutra! Vem o cruzamento! De cabeça, Batista! Isso, hein? Aí o Rosenbricht! Linda finta do Rosenbricht! Passou por mais um! Dentro da grande área! Aí o toque do Rosenbricht! Rosenbricht limpa bem! Faz a jogada! Para a penetração do Dutra! Foi empurrado! Não! O árbitro mandou sem... TV! Aí o Rosenbricht! Faz o giro! A proteção! Torcida gosta! Limpa o lance! Bom passe! Passou pelo primeiro! Rosenbricht chegou! Tomou o Rosenbricht! Puxa o contra-ataque! Para a equipe do Sport foi derrubado! Manda a seguida ao vantagem do árbitro! Jefferson Madeira! Venceu 11! Empatou 8! E perdeu 11! E o Sport vem chegando! Pela esquerda! Romerito! Praia que saiu ruim! Insiste o Sport! Rosenbricht! Dominou! Tocou na frente! Boa bola! Jefferson batida! Defensa do goleiro! Prepara o levantamento! O Rosenbricht pela esquerda! Vai para a linha de fundo! Encara a marcação do Carlios! Foi para a linha de fundo! Cruzou! Romerito não viu a bola! Não conseguiu tocar nela! Era só aguardar! Pintou o corte! Rosenbricht pega o rebote! Tempo vai passando! Torcida das duas equipes ficam... Engustiadas! O jogo está quente! Placar de 0 a 0! Tudo pode acontecer até o final! O clima esquenta! Cleiton! Lá embaixo, Jorge Quirilus! Vai haver mais uma substituição! A última da equipe do Sport! Está saindo o Anderson Aquino! Que tinha a camisa 11! E entra o Diogo, o número 13! O Rosenbricht! Condição legal! Olha a chegada do Sport! Romerito! Bem-vindo o toque lá na frente! Deu cor puxado! O Jefferson Madeira de calcanhar do jeito que deu! E foi o Hernandes que bateu a falta! O Rosenbricht! Vai fazer o lançamento do outro lado para o da Silva! Subiu, tirou de cabeça, sobra do Pala! Na entrada de área, bateu, rascando! Ela passou a frente! Faz o domínio! Passa o Romerito na frente! Ele faz a fita! Cuidado, Romerito! Dutra! Já já eu quero que o Roberto fale um pouco desse agarra-garra na grande área! Já já sobra o pênalti ali! Romerito! Faz a fita na primeira! Na segunda jogada se dá bem também! Conduz o Romerito! Abriu para o Rosenbricht! Pulsão legal! Lado de área! Vai para o lance individual Rosenbricht! Trabalha com o Dutra! Adiantou demais, Dutra! E Charlson foi fazer uma graça! A sobra do Dutra bateu para o gol! Rogério Cine! Mídia e ligações locais à vontade! É perigoso o Rosenbricht! Na hora que levantou o pênalti, quer dizer, não adianta nada! Rosenbricht! Porta para o meio! São Paulo se fecha na marcação, marca muito bem! Agora achou o Calinho de bala! Tentou a jogada individual, foi para o lance, bateu! Para fora! Ela caiu no Rosenbricht! Girou! Vem para o Dacil! De primeira para o Carlinhos Bala! São três do São Paulo contra dois do Sport! Breno na marcação do Bala! Bala ganhou! Olhou para a área! Aí foi para o lado mais difícil! O Breno recuperou, mas a bola vai sair! Olha o Sport chegando outra vez! Rosenbricht! Meteu para o meio! Carlinhos Bala vem fechando! Toque pela última linha! Tiro de meta! Premier Futebol Clube Brasileirão 2007! 1.007! Chope Brama! Se o bar é bom, o Chope é Brama! Aí o Rosenbricht! Discreto até agora no jogo! Tem sinal ali para o da Silva! Passa na esquerda livre o Dutra! Ele demora muito para fazer o passe! O Dutra está aberto ainda pedindo! Tassil insiste pelo meio! Ficou sem opção! E aí ficou a bola para o Everton! O Merito! São Paulo fecha bem! Faz uma linha de quatro! Às vezes uma linha de cinco! E outra linha de três ali mais à frente! Lançamento nas costas do Júnior! Subiu o Júnior! Bom tempo de bola! Esse foi o quinto gol do Aloysio no Campeonato Brasileiro! E ele fez uma homenagem a um sanfoneiro! Muito amigo dele na comemoração! Rosenbricht! Bom lance para o Dutra na grande área! Pênalti! Pênalti do Leandro no Dutra! E sai para o jogo aí com o Carlinhos Bala! Esse é Rosenbricht! Aparece Luizinho Neto! Aqui para o Carlinhos Bala! Lembra o jogo? Rosenbricht! Bateu de longe! Rosenbricht! Klemmer quase se complicou, mas pegou ali! No jogo! Rosenbricht bateu rápido! Apareceu o Luizinho Neto! Cruzou para a área do Internacional! Mergulhou ali para tirar o Fernandão dando de zagueiro! Aí o Rosenbricht! Passou pelo Helder! O Helder deixou a perna! E o árbitro Paulo César Oliveira apontou falta para o esporte! Você está vendo aí o Rosenbricht! 28 anos! 1,81m! Ele que é pernambucano contra o Helder Granja! E a falta para o time do esporte! Tapa do Magrão! Tirou dali! Contra-ataque do esporte com o Rosenbricht! Esse é o da Silva! Tem pressa o esporte! Carlinhos Bala vai se apresentar contra o Guinha Azul! Já levou o Guinha Azul! Tentativa do Carlinhos com o da Silva! Está na área do Internacional! Cruzamento para dentro! O Anderson Aquino se passou da jogada! Aí o Rosenbricht vai buscar contra... 107 dias para ser exato! Viu, Marco? Ele se lesionou! Tentativa do esporte com o Anderson Aquino! No tempo longe dos gravados! O Yardley está voltando hoje! Tentativa do Rosenbricht contra o Magrão! Lá vai o Rosenbricht! O Magrão já ficou! Se enrolou com o... Por enquanto ingressa na zona da Sul-Americana! E o esporte chega! O chute do Rosenbricht! Passou pertinho do gol do Klemmer! Olha aí o Rosenbricht! Ele tentou finalizar de perda à esquerda! A gente está revendo de longe! E o Klemmer conseguiu se jogar na bola! Mas ela foi para fora do gol! Olha o chute do Rosenbricht! E uma curiosidade, Marco, sobre o Rosenbricht! Ele que é um dos principais jogadores do esporte nessa temporada! Hoje está completando a 14ª partida no Campeonato Brasileiro! O final no finzinho! Agora o passe errado! Júnior Maranhão joga com o Rosenbricht! Ainda o Rosenbricht! Está levando sozinho! Chegou para cima do Marcão e conseguiu passar! Essa bola não saiu não! Vem Rosenbricht! Bom ataque do esporte! Ainda Rosenbricht! Só ele! O passe para o Fabiano! Ficou difícil para ele contra o Edinho! E a bola chegou no Sorão! Vem para o jogo o time do esporte! Esse é o Rosenbricht! Foi para cima do índio! Deixou o toque para o da Silva! O índio pegou o Rosenbricht na passada! E a falta favorece o esporte! Você está vendo o índio! E aí o lance dele! No cantinho esquerdo do vídeo! A falta para cima do Rosenbricht! O índio pegou o futebol do Jornbricht! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri